Fala na Fada Bonita aqui do ED Tutoriais. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tô aqui trazendo pra você um presentinho aí, mais um presentinho da JIR Samples. O Josias e o Rony Magno me mandaram dois instrumentos. Nesse aqui eu tô trazendo um, que será o K-Bird Pianz, que é um timbre bem interessante. E lembrando que é de graça, totalmente de graça. É só visitar o blog, eu vou deixar o link na descrição. Visita o blog, vai lá e baixa, tá bom? É só isso. Baixa a parada. E, gente, olha, só mais uma coisa. Pra você que é novo no canal, não conhece muito do canal, eu quero dizer que tem muita coisa, muita, mas muita coisa de graça aí no canal. Tem muita coisa que eu vendo também, né? Tem muita coisa, mas muita mesmo. A maioria das coisas que eu tenho aqui no canal é de graça. Então visite o blog, visite o canal, dá uma olhadinha o que é de graça, o que não é, né? O que é de graça eu falo, eu mostro ali, que é gratuito. É só você visitar o blog e baixar lá tranquilamente, sem problema nenhum. Tem alguns arquivos antigos aí que ainda tá com endereço antigo. É só visitar um vídeo novo, como esse meu, e visitar o blog. O blog vai ser ativo lá, tá tranquilo, tá bom? Se não me engano, o endereço é editoriais.com, que tá errado, que não é esse mais. Agora é editoriais por enquanto, né? Eu tô criando um site aí com a Tamara. Graças a Deus, tá ficando bem top. Logo, logo a gente vai acabar com esse problema todo. O que eu tô usando hoje é editoriais10.blogspot.com, tá bom? Vamos lá pra tela e eu vou mostrar pra você aqui a parada. Ó gente, pra você, pra você que realmente não sabe, eu estou com parceria com a ST, né? Que é dona daquela percussão maravilhosa de seis gêneros. Que é pop, vanera, vanerão, né? Pagodão, arrocha, bachata. Gente, realmente é uma percussão riquíssima. Eu vou deixar, vou deixar aqui no card aqui em cima, pra você visitar esse vídeo em que eu mostro e apresento lá. E olha, você ganha um descontão de 50 reais na compra aqui pelo link do editoriais. Tá bom? Eu vou deixar na descrição também o link dessa, da compra, né? Do checkout lá dos caras aí, dessa percussão. Então, eu vou abrir aqui, gente, olha. Você vai baixar aí, lá no blog, vai estar esse arquivo aqui. Que no caso são esses todos, que você pode adicionar à biblioteca. Eu não vou adicionar porque acho desnecessário aqui pra mim. Mas você pode adicionar e deixar bonitinho ali do lado, aqui, né? Então, tá bom. Eu vou abrir aqui o Instruments e vou arrastar pra dentro. E aí, a gente vai ver o que ela tem aqui pra gente. Não é bem um review, só veio mostrar um pouco, né? Mas é meio que uma espécie de review. Você pode observar que temos aqui, ó, quatro slides com o nome volume. Então, tá nítido. Segundo, o que dá pra perceber, é que temos um, dois, três e quatro sons diferentes, né? Então, tá. Sendo esse aqui, por exemplo, esse slide aqui, ele é o volume desse motif. Esse slide aqui é o do XF8. Esse três é das cordas ali. E esse quatro é dos pads. Você pode simplesmente clicar com o lado direito do mouse em cima dele aqui, né? De qualquer slide desse, por exemplo, aqui. E mexer aí no seu controlador, que ele já tá mexendo automaticamente sozinho. Aí você vem aqui, pá, mexe aqui também. Vem aqui, mexe. E aí, você pode fazer isso com todos os slides lá e você controlar esse volume. Então, tá. Vamos lá. Pra ativar esses timbres aqui, você tem um botãozinho logo embaixo aqui, ó. Se você observar bem, de repente no vídeo não tá mostrando, mas olha aqui. Tá? Você pode clicar no botãozinho, ó. Fica amarelinho ali. Você ativa ele. Então, primeiro o som que temos. Eu vou subir o volume aqui. E peço você que coloque o fone de ouvido pra ficar mais interessante pra gente. Tá bom? Legal. O próximo aqui é o XF8. Esse é gostoso, viu gente? Esse tá massa. É... E temos as cordas aqui. Aí é aquele lance. Você pode abaixar aqui, ó. Né? É, gente. É só aqui na Editorial pra você conseguir algo desse nível, né? Gratuito. É por isso que tem muita gente que estranha quando a gente cria algo novo. Cria uma parada que quer, né? Vender. E o pessoal fala, pô mano, vender. As coisas melhores estão vendendo. Então, é... Eu fico... Eu fico triste, né? Um pouquinho só. Porque o que as pessoas... As pessoas que não torcem por mim, o que falam vai entrar aqui e sair aqui. Porque não estão somando em nada, né? O pessoal fala, ah, Éder traz um monte de coisa. O canal era bom quando trazia só coisa de graça. Né? Mas ninguém dessas pessoas, né? Lógico. Tem uma par de gente que me ajuda psicologicamente. Com uma ideia. Muita gente mesmo aqui do canal. Mas essas pessoas... Quem foi que já entrou em contato e falou, Éder, é... Tamo aí, mano. Dez reais pra ajudar você com energia, com internet, com os estudos, com os cursos que você compra, com isso tudo. Ninguém, cara. Ninguém dessas pessoas, sabe? Então, é muito bom quando o pessoal respeita o trabalho. E é muito triste saber que essas pessoas estão se diminuindo, vamos falar assim, né? Pensando dessa forma, né? E desrespeitando o trabalho da gente. Então, gente, é... Eu vou só mostrar mais uma coisa. Vou tirar o fone aqui, porque tá muito calor. Tá me incomodando. Vou deixar o som da placa aqui mesmo. Olha bem. É... Então, um pouco mais. Esse é o pad. O pad, ele tem um... Parado meio que um filtro, né? Aí é aquele lance. Você pode abaixar ele ali, ó. Né? Aqui, né? É muito top. Agora, o que acontece? Você pode misturar ambos. Eu posso colocar o piano com corda. Eu posso misturar. Colocar um padzinho ali de fundo. Abaixar, lógico, né? Abaixar. 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 E é muito legal, de verdade, é muito legal, muito bonito a sonoridade, né? Baixa e experimenta aí na sua casa, com o seu fone, ou então no seu som, nos seus monitores, aí você vai ter uma noção enorme ali, de uma qualidade perfeita, cara, muito legal mesmo. Então é isso, gente, fique com Deus, abençoe você e sua família, é só baixar no blog, não esquece, visita o blog e baixa a parada, tá bom? Tamo junto. Fui!